Fala galera, beleza? Tamo de volta aí. Tamo hoje aí no VR2. Galera, é, e seguinte, é, saiu notícia aí hoje, foi no fórum, quem comentou foi o Sede. Eu não vou mostrar o fórum aqui, pra não ter problema pra mim, porque eu não sei se pode mostrar. Então eu vou ver se eu deixo o link aí pra vocês poderem ver depois. Então vamos lá. É, você só reparou que teve uns dias aí, uns 3 ou 4 dias atrás, pra frente até mais ou menos o dia 9, o servidor tava caindo toda hora, toda hora o jogo caia. Que é, caia e desconectava, você tava jogando e de repente ele parava. Você tava upando lá e, pô, caia, você não tava conectado de novo, às vezes não voltava, ou até voltava, mas aí depois de desconectar de novo, ele ia cair de novo. Então, é, o Sede, no fórum, ele comentou o que que tava acontecendo, que o pessoal já tava perguntando. Eu, eu nem tinha me tocado, aconteceu comigo, só que a minha internet faz isso comigo direto, ela sempre me desconecta, ela cai toda hora. Então pra mim era uma coisa normal, comigo eu nem me toquei. É, mas era, não era minha internet dessa vez, dessa vez não era minha internet. Que que aconteceu? É, ele comentou que nos dia, no dia 9, no dia 10, hoje no caso, mas isso tava acontecendo já antes, acho, porque dia 8 e dia 7 também tava acontecendo. Ele, ele falou que, eu, o Darko tava sofrendo um ataque de negação de serviço, né, o DDoS. Que, como é que funciona o ataque de DDoS? Uma pessoa, assim, mal intencionada, ela, de algum jeito, ela sobrecarrega o servidor do, do jogo, fazendo com que ele caia, assim, tendo essa negação. Ele vai, assim que ele chega no seu limite, ele não aguenta, ele começa a desconectar com a galera, aí acaba caindo todo mundo. É, mais ou menos, assim que acontece. E ele, como que falou, que isso aconteceu no jogo, no Darko, no dia 9, no dia 10. Então, né, tendo essa instabilidade aí no servidor. É, eu achei isso aí, uma, sacanagem com quem tá, quem tá querendo jogar, cara. Porque, eu tava no 4 e 5, cara, caiu, eu tava fazendo a missão de matar, é, acho que era, um B, um B, matar o B, lá. Agora, agora, a hora que era, caramba, esqueci o nome, tava fazendo a missão de matar o Berlim, lá no 4 e 5. Pô, aí, caiu, eu, porra, falei, pô, foi internet. Aí, voltei, eu já tava morto, me atrapalhou. Então, é, isso é sacanagem, porque atrapalha o pessoal, e o motivo de alguém tá fazendo isso com o jogo, cara, eu não sei. Mas, às vezes, pode ser alguém, é um mimadinho aí, que, às vezes, eu tava usando algum programa ilegal no jogo. E, o que aconteceu? O Dark, ele começou a banir um pessoal. Já vem um tempo que eu tô reparando, que eu tô vendo isso, e vocês tão mostrando no fórum. O pessoal aí, que usa MR, e essas coisas, tá, tá, tá tomando, tomando isso. Eu vou arrumar a galera que já foi. Uns três amigos meus, que eu conversava, já, já foi embora, cara. Quando eu, de repente, eles fumiram, eu não tive mais notícia deles. E, eu, por acaso, eu tava olhando o perfil de um amigo, que eu, quando eu olho, e eu, por acaso, eu achei ele lá embaixo, assim, na listinha lá de amigos, eu, vou olhar, né. E, o que acontece? No perfil deles, tava mostrando que eles não tinham, é, patente, e não tinham posição no ranking. E, eu não sei se é, pode ser que não seja, mas isso, eu acho que pode ser um sinal que o cara levou ban. Porque, às vezes, o cara foi banido, o Dark removeu ele do sistema, tiraram ele da classificação. A conta não existe mais, até existe, mas foi removida do jogo. Só volta, sim, um perdão judicial do Obama. É, então, aí, reparei que a conta desses três amigos meus, não tinham nem a patente deles, não tinha mais o tempo de jogo deles, e não tinha mais o, a posição deles no ranking, não tinha. Então, isso aí pode ser um indício que eles levaram ban, e eles sumiram, nunca mais eu fiz notícia deles. Então, é, toma cuidado aí, galera. Pode ter sido isso, às vezes o cara levou ban, ficou estressadinho aí, que já tava fazendo um negócio ilegal, ficou estressadinho aí e tentou derrubar o jogo. Aí, ficou tendo essa instabilidade aí, esse tempinho aí. É, galera, é só isso aí que eu queria falar, passar isso aí pra vocês. É, quem puder se inscrever no canal, deixar o seu gostei aí, valeu? E até o próximo vídeo aí, e eu fui!